O projeto Linas Emergências é um projeto que está no braço do PROAD, que é um programa de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, do Ministério da Saúde e do PAU. O Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo faz parte. E o projeto consta de 10 visitas presenciais. A cada 15 dias nós nos deslocamos de São Paulo até a cidade de Açailândia, juntamente com a equipe, que nós identificamos a equipe GAP, Gestão de Alta Performance em Emergência, que foi indicado pelo município. Essa equipe é capacitada com ferramentas de gestão que são aplicadas aqui no hospital com o objetivo de reduzir a superlotação do hospital, tanto nos setores de urgência e emergência quanto nas enfermarias, melhorando não só a qualidade do atendimento, mas dando a oportunidade de maior número de atendimentos com qualidade e segurança ao paciente. O projeto Linas é focado justamente na gestão de alta performance, nas urgências e emergências e também na redução de leitos, período de internação nos leitos. Então é uma preocupação muito grande do prefeito em relação ao cuidado com esses pacientes, da assistência com qualidade e no menor tempo possível, né? Então assim, o projeto Linas chegou para ajudar os profissionais da saúde para trabalhar de forma que preste uma boa assistência sem sobrecargas. E graças a Deus a gente já está no quinto encontro e nós estamos tendo resultados positivos em relação a isso. E aí E aí Tchau.